Boa noite, nossa reportagem está com o delegado Willow, delegado da Ambiental. O senhor está participando dessa operação em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica para coibir, né delegado, esses tipos de sons, sonorizações que atrapalham o sossego público. Boa noite. Boa noite. É uma operação em conjunto entre a Polícia Civil, Polícia Militar do Piauí. É, aqui na tentativa de coibir a poluição sonora, perturbação do sossego público, é para dar mais comodidade e sossego à população de Piauí. O senhor trouxe a sua equipe, aparelhos, né? O senhor vendo som alto, alguma coisa, o senhor vai ver e tomar as medidas cabíveis? É, tendo uma denúncia, é só ligar para o 190 da Polícia Militar e nós atenderemos essa ocorrência aqui, relacionada à poluição sonora, né? Perturbação do sossego público, é só em alto volume. E estamos a atender a população de Parnaíba. Muito obrigado. E aí 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 E aí